E eu já estou aqui com o Silvinho Rezende e a Luzia Luzia, linda, maravilhosa Tudo certinho? Tudo certo Vamos mudar totalmente esse visu? Vamos Como era o cabelo da Luzia? Nossa, cabelão, hein? Cátia, a minha, a nossa amiga É rebelde? Você não tem noção de como a minha amiga Luzia era Vou te mostrar daqui a pouco, tem uma foto Era muito diferente, Luzia? Era ela que tinha quatro cores no cabelo? Não, é a Juliana Era a Juliana? Daqui a pouco a Jul A Luzia vai fazer um corte O que você fez de cor no cabelo dela? Aqui está, até você pariu do que eu disse Eu sei que você gosta Eu gosto de saber das coisinhas Vamos mostrar como é que estava a Luzia Antes de você falar a tinta Olha como ela estava Um, dois, um Deixa eu ver Luzia Vai pegar Olha lá Gente, nossa Já caiu Olha lá Olha ela Estava muito branco 100% branca a Luzia estava Meu Deus A Luzia fez Nós fizemos no cabelo dela 7, 7, 7, 47 e 7, 14 Exatamente Olha as cores Aí aqui na prática está 7, 14 7, 14 Aí 7, 0 Está aqui E o 47 está aqui Nossa, acho que é uma cor tão linda Aqui embaixo Não ficou escurão? Não ficou escurão Porque a intenção da minha amiga Luzia É não ficar escrava todo mês Não quer ficar atingindo todo o tempo Exato Eu ganho um efeito mais avelã Nesta cor da Luzia Eu tenho uma cobertura aí Boa dos branquinhos dela Porque ela estava totalmente de cabeça branca A Luzia tinha a cabeça inteirinha branca Mas você nunca tinha atingido? Já, mas fazia uns 2 anos que eu não atingia Ah é? Mas teu cabelo quer ser rápido então, hein? Não, e também não cortava Não cortava? Só tirava só as pontinhas Só as pontinhas Ai ó, pra que né Luzia? Estava me esperando, né? Estava Estava no aguardo da sua chance, né Luzia? Estava aguardando Ai que fofa Obrigado por você ter vindo Estava esperando a chance E a chance chegou Você tem que acreditar Bateu na porta A minha tesoura bateu na sua porta Menina, você vai cortar bastante o cabelo dela Um dia eu vou lá com o seu vinho E a gente tem que acreditar Eu assisto direto Assisto direto, é? Direto E você sempre quis participar? Quando chegava na quarta-feira, 5 horas da tarde Eu estava lá, plantão Estava lá Ai quem sabe um dia eu sou eu Senta naquela cadeira É, eu também Olha aí, viu? Agora vamos fazer o seguinte Eu vou passar um protetor térmico Nosso protetor térmico E finalizador da Raiz Latina Pra poder ajudar Na hora de cortar esse cabelo Eu já fiz a coloração Já hidratei os cabelinhos dela Com o nosso Extreme Colo Que está aqui do seu ladinho E por que ele ajuda na hora do corte? Ele me facilita, Kátia Pra pentear Na hora de fazer a escova Por exemplo, já está preparado o cabelo Então é um protetor Então ele não é só um protetor Ele vai também hidratando, né? Isso, Kátia Ele vai hidratar É ótimo Não, olha isso Eu senti É maravilhoso Olha que cheiroso, menina Felícia Muito bom, né? Então aqui assim Aí eu já fiz a minha base Agora como a nossa dica hoje é de franja É ela que eu vou cortar franja? É, não, ainda não Ah, é a Glaucinha, né? Tem essa outra cliente que chegou aqui agora Não, eu quero a Glaucinha É quase da altura dela Treina primeiro aqui É quase da altura Eu vou pôr assim pra cortar a franja dela Que graça tem Gente, você imagina Eu já ensino a cliente Oi, bem, tudo bem? Mas não dá Como que eu vou cortar? Ó, veja só Como esse negócio não dá Eu sigo Como que eu vou cortar? Vou te ensinar Aí eu vou pôr assim pra cortar? Não Não, preciso da Glaucinha É muito melhor Eu acho melhor você praticar primeiro aí Tô, Glaucinha Segura essa e depois você me trai Vai, um, dois Vai, Lu Aí, Luciana Aê Tá boa, hein? Vocês praticam Ela é jogadora de basquete A Glaucinha? É Aonde? Aqui na casa Você faz o que no basquete? É verdade Pegar a bola quando vai pra rede, pro final? Gandula? Não, ela não é gandula, não Ela joga Já sei, ela sobe aqui Não, ela joga Ela joga Ela não tá gostando da piada Ela não vai conseguir pegar Só que a menina é brava, viu? Como que ela vai fazer o saque? Então eu falei pra ela Eu acho que ela corre Ela entrega a bola pro altão Que pula Ou faz assim Vai, Glaucinha Pá Amiga Menina, você não vai conseguir Eu não consigo Eu não consigo Cátia, vamos fazer o seguinte Vamos ensinar como fazer as franjas em casa Mas que tipo de franja que nós vamos usar? Olha, nós temos trabalhado bastante A minha dica sempre nas tendências de franja Nesse momento São as franjas mais médias E mais longas, né? A franja curta não é muito legal Principalmente pra esse tipo de rosto Inclusive eu tenho Como é o formato da Lucê? O formato do rosto dela É o formato de rosto oval Tá? Então nós vamos fazer o quê? Sempre a franja vai ser feita dessa forma Vou pegar a metade aqui da orelha Ó, tira o risco Orelha não Do a sobrancelha Do a sobrancelha, perdão Não pode pegar É, do a sobrancelha A orelha também vem daquilo Charoló Fica com meu charoló 1980 Então eu vou pegar Ele tá querendo te zoar, viu, Luzê? A metade da sobrancelha Eu crio uma linha imaginária E crio esse Esse arco Aí eu faço Mas não pode ser reto Tem gente que corta reto Não, não pode E eu não posso pegar também De ponta a outra ponta Se não, quando eu terminar de cortar Fica uma cabeça desse tamanho Fica um cabeção Então não é bom É a cabeça de moringa É, não pode Aí eu vou separar Aqui a minha amiga Luzia Vou definir Algumas maneiras aqui Pra você fazer E acertar em cheio em casa Primeiro Uma franja que você nunca vai errar Meninos Que gostam de praticar isso em casa E fazendo as filhotas Segura aqui Você vai trazer este fio Até a altura Do desejo da cliente Sempre Se ela falar Só um pouquinho É, só a primeira mecha guia Se ela falar Eu quero a minha franja na nariz Eu venho e faço isso Porque depois ela encolhe Ela vai subir Aí eu defino a franja aqui Nesta altura Pego este fiozinho Trago aqui pra cima Ah, esse é o fio guia Junto com todas as outras Então não posso abaixar e sair cortando Não Junto com a outra mecha E aí eu tenho a minha referência Reto E aí eu venho e Ó Por que tem que ficar com isso aí reto? Porque se eu ficar assim Ela vai ficar torta Ah, é fato É verdade Vai ficar toda torta Então você faz assim Porque aí fica reto Exatamente Aí eu trago Subo Reto E aí eu vou e Corto Corto retinho O trajeto desta é maior O trajeto desta é maior E do meio é tudo menor E do meio é menor Com uma só tesourada Eu fiz uma franja em meia lua Então ela fica toda certinha Certinha Tem outra dica também Vamos lá Faz de conta Que a minha amiga Quer uma franja mais curta E ela tem Uma testa pequena Posso fazer franja Em quem tem testa pequena? Pode Aí você vai pegar Após dividir essa meia lua Do meio ao meio Da sobrancelha Você subdivide de novo Pra quem tem testa pequenininha Não pode ter muita franja Senão ela vai cair muito pra frente Vai dar mais trabalho Aí você pode Subdividir Fazer uma franja Como nós chamamos Das franjas falsas Porém a franja falsa Toma um pouco de cuidado Porque não é pra todo mundo Quem tem testão Quem tem alguma cicatriz Que quer disfarçar Pode entregar mais ainda Aquele problema Ao invés de disfarçar Mostra Entrega mais Aí se eu tenho Uma testa pequenininha E o nascimento do cabelo É muito pra frente Aí a ideia é Fazer com que Você faça uma franja Um pouco menor Primeiro tira a linha imaginária Que isso é a divisão de franja Meio de sobrancelha A outro meio de sobrancelha Até aqui é o alto Se você tem Pouca estatura E quer ganhar mais impacto Você pode colocar mais franja Porque você dá mais destaque Nessa região E cria Mais subo o que? Mais dois dedos pra cá? Sobe um pouco mais pra cima Tá bom? É um outro truque Aí eu pego Defino a minha franja Outra dica Defini o tamanho Giro a mão Que dá uma torcida Torce Trago na altura desejada E corto O trajeto daqui foi maior O trajeto daqui foi maior E no meio menor Menor Eu faço uma franja Em meia lua As pontas Tem que ser sempre maior Viu meninas? Jamais corte uma franja Na altura que você Deseja o resultado final Aqui Como tem muito vídeo na internet Corta aqui Aí na hora de corrigir Quando vê Não Aí você corrige Vamos fazer na boneca Agora a boneca foi embora A boneca é pra errar Dá a boneca de novo A boneca é pra errar mesmo Vamos ensinar os erros Aí nessas crianças Que as mães gostam De cortar a franja Eu vou segurar Você vai dividir Deixa eu molhar aqui pra você Você quer que eu corte certo ou errado? Como se você fosse cortar Da sua filha Você não tem filha Mas tem o que eu aprendi agora? Como eu cortaria antigamente Como você cortava antigamente Que é o que as pessoas em casa fazem Que é o que todo mundo em casa faz Que é aquele que está muito alto? Não, tá bom Deixa eu pegar a tesoura pra você aqui Vou atrás da orelha aqui Porque esse cabelo não vai Quer prender com a pirainha? Não, precisa não Eu vou prender que é melhor Pronto E aí a gente vem com a tesourinha Tá nas suas mãos E você vai lá e vai cortar Pode cortar sem medo Esse cabelo aqui Ela não reclama essa cliente Aí Claro, ela tá morta Tá morta Ela nunca foi viva, né? Olha só a tragédia que tá ficando Olha lá É, isso é o horror Entendeu? Viu só que horror? Então Não pode fazer isso Tem que cortar mais comprida E você também pegou ela toda torta Então Como a gente faria Quando a gente pegou Então não é legal isso Não Olha como ficou tudo machucado Então Aí o que acontece Você tenta corrigir Fica pior ainda Vai corrigindo Quando vê Quando vê fica aquela coisa juruna Aqui em cima, né? E aí o pior Na hora que esse cabelo seca Ele faz Sempre ele vai subir O peso do fio molhado é 3% Então você vai subindo Então não pode fazer isso Outro detalhe Essa cliente tem redemoinho Você jamais pode cortar o cabelo dela Como você fez aqui agora Olha o que acontece Olha o buraco Ela sobe É E aí você fica com uma mecha lá em Osasco A outra lá na Zona Leste Quer dizer que a cabecinha não volta nunca mais Essa cliente já era Perdeu Pronto Perdeu, já foi Esses truques é muito importante Então outro truque Nós podemos depois de fazer a mecha Um outro efeito que fica muito legal Subdivido E Uma dica pra vocês Isso aqui você vai fazer daqui a pouquinho, tá bom? Na glaucinha, né? Pode ser na glauça Você pode fazer onde você quiser Só que detalhe Não fecha a tesoura inteira Vem As meninas que estão assistindo a gente agora As mamães Faz assim Assim É pouquinho Assim 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 Se tiver muita testinha E quiser ganhar uma franja dupla Você vem aqui E brinca por trás E pela frente Você vai ganhar Pedaços falsos Aqui na região frontal Aqui, ó Está Pedaços falsos Ah, que legal E aqui em cima eu venho e cortei Cortei Eu ganho uma franja leve Com movimento Eu tenho uma franja desfiada Automaticamente Movimento Leveza E sempre Pra ela poder jogar pra qualquer um dos dois lados Fica bonito, né? Fica bonito Você vê a diferença Como ela fica arredondada Como fica legal Sim Então, detalhe Franja combina com todo tipo de rosto Mas quando a gente fala franja Não quer dizer aquela franjinha Como as pessoas imaginam, né? Você tem um rosto losangulo Por exemplo, Ivete Sangalo Adriana Galisteu Eu não posso cortar uma franja Aqui na altura do nariz Que eu vou fazer o quê? Eu vou gritar mais ainda Aumentar, né? Aí o rosto fica maior Eu tenho que fazer uma franja Nesse tipo de rosto Rostos losangulos Sempre na altura da boca Ah E não pode ser reto o cabelo também na frente Se o cabelo for reto Aí fica o rosto mais comprido ainda Então, não é só escolher a franja ideal Tem que ser a franja ideal Pro tipo de rosto que a gente tem E o tipo de cabelo, né? Exatamente Bom, aqui eu terminei Tá bom? Vou trocar essa modelo Tem mais uma surpresa Tá, então eu já volto Volta aí se você já me conta tudinho Olha, se tem dúvidas aí Já me mandando suas perguntas Bora ele embora Cortar a franja Se todo mundo ficar fugindo de mim Eu não sei por quê Eu não sei por quê, Juliana E você tem tantos anos que você pratica Não é verdade, Juliana? Eu também não sei Ah, Juliana não correu aí, ó Eu sou simpática Mas não corta o cabelo bem Não corta Não, né? Chega, a Tamiri só tem uma Corta Não corta Mas é da modelo Tudo bem Faz atriz Faz atriz, não Vou passar um pouco de tutano Ah, que cor bonita Que ficou do cabelo dela Ficou linda? Você não tem noção de como ela era Antes estava mais bonita ainda? Estava mais bonita Não? Vamos ver a foto dela antes Olha, Juliana Como ela era Gente Essa lá, Juliana Olha isso Estava bem manchado, né? Totalmente Ela tinha quatro a cinco cores no cabelo Estava bem manchado o cabelinho dela Aí, nós fizemos um trabalho de reconstrução intensa da coloração com raiz latina Que lindo Rony Color, que está aqui do meu lado Porque ela já vai tratando os cabelos, né? Porque tem mel Já hidrata Quem diria que esta menina tinha aquela cor ali, ó Quatro, cinco cores Eu corrigi Agora passando um pouco do nosso finalizador De tutano Tá bom? Tá Finalizador de tutano Como tem cabelo Benzadeus, Juliana Esta aqui, menina Pedro falava Desce, Juliana Ela fica Não, quero, não Quer, desce Não, quero cabelo E eu fiquei na fila da prosa Tanto tempo lá O quê? Da prosa A conversa A fila da língua Da língua E do cabelo já estava no fim Lembra que eu falei dos formatos do rosto? Lembro Então, a Juliana Fica aqui atrás pra você ver Descobrir o rosto dela Deixa eu ver Olha pra cima, Jul Prende o cabelinho sempre da sua cliente É até um losango Exatamente, aí, ó É, viu como eu estou bem? Ó, bate, amiga Bate, amiga Agora, ali na tela Eu tenho um teste que eu preparei pra você Olha que legal, Kátia Como descobrir a sua franja ideal Portanto, rosto oval combina com todo tipo de franja Como também com todo tipo de corte Tá Então, as franjas podem ser mais curtas Pode ser curtíssima, estilo londrina E as franjas longas também combinam bastante O rosto quadrado tem que tomar um pouco de cuidado Ele tem que ser um pouco arredondado a franja Se você fizer uma franja muito reta Eu posso definir mais ainda Fica mais quadrado, né? Mais quadrado o teu rosto, exato O longo, que é o caso do rosto dela Que também se encaixa no rosto triangular, invertido Que é esses dois perfis pra Gil Então, eu tenho que fazer umas franjas mais compridas Não pode ser muito curtinha Algo que favoreça um pouco esse disfarce da linha do nariz pra baixo Agora, o pera já é bem diferente a franja, né? O comprimento e tudo, né? Porque essa parte aqui é mais curta Então, você tendo essa região superior mais curta Eu posso brincar um pouco mais nessa região da franja Eu posso também até fazer franjas mais desconectadas Eu posso desconectar essa franja pra dar pedaços Então, tem uma possibilidade maior de versatilidade nas franjas O rosto redondo também, ele é próximo do oval Então, você pode brincar um pouco mais com franja Só tem que tomar muito cuidado, meninas Que tem rostos quadrados e rostos triangulares Esses são os rostos mais perigosos pra se fazer uma franja Aqui, por exemplo... Cadê a Glaucinha? Glaucia pode vir pra cá, que a titia já vai cortar Ela sumiu? Ah, foi chorar no banheiro, não sei o que é dia Ah, já? Você não fez nada? A bichinha foi se esconder no banheiro? Parece tempo de colégio Ah, mas tem a... Vai buscar ela lá, Julinho Parece que tá fugindo na hora de fazer prova, né? Vai aonde? Vou pegar a Glaucinha Glaucinha, pega a Glaucinha lá, tia Pega a Glaucinha É, você vai no banheiro não, né? Olha lá Vem cá, Glaucinha O que você tá fazendo aí em cima? Vem cá Você tá escondida no banheiro? Vem cá, vamos cortar o cabelo Você tá escondida no banheiro? Foi a carga Você já se escondeu pra não fazer prova? Prova? Eu já fingi que eu tava doente, mas esconder não Nunca se escondeu no banheiro? Sabe nada? Vem cá, Glaucia Vem cá Qual o formato do rosto da Glaucinha? Já matou aula? Já Qual o formato de rosto da Glaucinha? O rosto da Glaucia é um rosto oval Oval? É um rosto que combina com todo tipo de franja, olha lá Então você pode brincar bastante com as franjas dela Então dá pra ousar, até porque a Glaucia precisa de um pouco mais de movimento e repicado aqui em cima Eu pensei em fazer nela uma franja que vem desde aqui e a gente deixa um volume alto aqui Nossa, tadinha Você quer que ela te olhe todo dia? Até quando? Imagina vocês duas, até dezembro essa franja crescer Vê o que você acha, eu vou fazer pra você ver Prova de que não está feliz com o cabelo Fica preso, é cabelo bandido Ou tá preso ou tá amarrado Katia, qual você quer? Não, peraí, deixa eu ver se você acha que fica bom Eu pensei daqui Marcos, dá a capa Ó Tá Daqui a gente... Eu quero Pega Não precisa nem sentar, fica assim mesmo É, precisa ter um tamanho bom Um tamanho bom pra gente cortar Não precisa Dá daqui pra gente Pensei eu em fazer assim Vê o que você acha, Julinho Vê lá, Julinho A gente corta assim, aí fica assim Nossa Uma coisa meio... Não fica bom? É bem camargo Aqui cai Pode te ajudar no basquete E aqui fica com volume E aqui fica com volume Realmente isso aí, né? Pode ajudar no vôlei Deixa você mais alta Porque você precisa de algo que te dê altura Duas coisas que vão sempre dar altura pra mulher compacta Franja mais repicada superior E bastante energia de cores aqui Então... E você tá com esse negócio no cabelo, essa coisa horrorosa Isso faz com que você está presa, está amarrada E cabelo bandido não dá É, não é nenhum bicho bravo pra ficar preso Olha pra cima Formato oval Meio de sobrancelha Vou pegar um pouquinho mais aqui Você tá pegando pouco Você quer que eu... Ela me corta da pauta, é? Você tá pegando pouco Você quer que a Gálcia, quando chegar a quarta-feira que vem Ela dá um baile aqui em mim? Cê! Ah, mas aqui já tá todo quebrado, olha Não, é porque tá em fase de crescimento Ela é criança Criança? Clácia, dá mais uma piranha pra mim Mas vai cortar mesmo? Ué, lógico que vai cortar Você acha que ela veio aqui fazer o quê? Mas eu ia só brincar com ela Ah, você não ia cortar, Thor? Não, eu não ia cortar Eu tava zoando ela Não, mas você vai cortar, ela pratica Ai, não seja por isso, então Daqui O que que tem? Ela quer cortar a franja, ela me pediu Ela e a Dóris A Dóris também quer cortar a franja A Dóris quer, mas... A Dóris quer também A Dóris quer cortar a franja Quer a Dóris? Ela tá louca pra cortar Vem, a Tata corta pra você Ó, viu a divisão? Ali, ó Ó lá Certinho Arredondado Exatamente Agora eu vou fazer assim, ó Qual o desejo da franja? Cresce o cabelo até os 80 anos Eu já te falei Depois que morre, continua crescendo É, eu nunca vi Porque eu tenho medo de ver a gente morta Mas... Você morre, o cabelo cresce E a unha também Olha um pouquinho Continua lá Cátia, começa do seguinte Vamos fazer uma franja final nela Uma franja diagonal invertida Tipo assim, né? Você tá querendo destruir a bichinha, né? Mas não é diagonal invertida? Não, vou te ensinar Glaucia, qual lado você gosta mais De jogar seu cabelo? Isso também é muito importante Você ouvir a cliente Pro meu lado, viu? Então vem pra cá, Cátia Vem pra cá, Cátia É pro meu lado que ela gosta Aí Ju, a gente vai atender você, tá bom, meu amor? Depois dá desconto, tá bom? Depois tem carne com pinhão Depois tem desconto lá no caixa, tá bom? Cátia, vem pra cá Mas eu quero contar o lado de cá Não, mas ela quer pular de lá Então você tem que ficar sempre Pro lado oposto Mas por quê? Porque é a posição que você vai jogar A franja da cliente Ah, não sei o que eu não Se você ficar de lá pra cá Ela vai ficar ao contrário da franja Raiz latina pra Glaucia Acabou de fazer? Cátia, você vai trazer essa franja Levanta a cabecinha E aí você vai fazer isso aqui, ó Você vai vir nesse sentido Cria uma linha da bochecha Aqui, ó E vai cortar nesse sentido A ponta vai ficar maior Pra que ela possa jogar um franjão Você tem certeza? Não, é ela que tem que ter Tem, Glaucia? Você tem certeza? Ah, eu não queria franjão O quê? Fala alto, meu bem O que foi? Eu não queria franja, não Franjão Franjão, franjão É franjão, ela vai fazer Mas não é franja curta, Glaucia A gente combinou tudo isso Estragou Oi Quase que eu derrubo a minha amiga Amarelo Amarelo não Vamos deixar ela grandona Vai, vamos deixar ela grandona Vamos deixar ela grandona Vamos lá Seguinte, Glaucia, não mexe Não se mexe Depois a culpa não vai ser minha Pode piorar, é Traz a franja reta Inverta o seu dedo E venha nesse sentido Desce mais um pouquinho? Pode ser Porque assim, né? Ela vai reclamar Penteia Penteia Mão próximo do queixo dela Pra você levantar Vai vir cá em cima Isso Tira da boca Se você vai contar Não, não fica olhando pra mim Olha pra cima É pras tias fazerem em casa Nessas bebês Ah Isso Pode cortar Isso Aí Ok Ok Mas vamos melhorar Peraí, peraí, peraí Trago Gente, o pessoal de casa vai ficar passado Porque isso é muito fácil Kátia Agora é o seguinte Você vai fazer esta posição invertida Porque aqui tá mais curta Então você vai fazer isso E vai torcer Dá licença Vamos lá Agora a gente mora Você tá suando, né? Tá vendo um bato quente nesse corpo Vai ficar linda, amiga Você quer tá nervosa? Traz Trago Pra dentro Isso Você vai pro Juca hoje? Vou Vai arrasar, menina O Juca é aquela festa? É Adoro Você não bebe demais, pelo amor de Deus, hein? É meu amigo, viu, Juca Ó, nos atóxico Ah, que louca Kátia, que conselho de mãe bom Eu falava isso pra minha filha E eu ligava Eu falava assim pra eles Pelo amor de Deus Não faça nada que eu não fizesse Eles queriam me matar Você falava? Falava E ajudou alguma coisa? Não sei, né? Isso a gente nunca sabe Leva a japona Você trouxe a japona na mala? Não Ah, vai ficar gripada Tem uma de lãzinha E vai fazer frio hoje Você vai com quem? Sozinha? Vou de ônibus Mamãe, deixa o bip ligado Bip Se o celular acabar batendo Isso aqui é truque Não bebe muito Se o moço chegar perto de você Não deixa o copo vazio Que eles põem coisinha no copo Isso As coisas O que você quer que eu faça? Esse salão não vai pra frente, senhor Minha nossa senhora da franja falsa Me ajuda Esse salão não vai crescer Ó, já puxei Já torci Torce mais Por favor Quantas torcidas você quer? Bastante Porque você vai fazer uma brincadeira agora Com essa franja Vai dar movimento Ah, movimento Eita, adoro movimento Ai, Kátia Você é louca Mais louca é ela de deixar Agora Glaucia, fica tranquila, tá bom? Fica tranquila É que parece aquelas coisas de mágico, né? Você sabe que vai dar certo Mas o povo tá morrendo medo, né? Vai, vai, vai Aí você vai vir daqui Mas não fecha a tesoura até o fim Agora é perigoso Vai, Kátia Vai devagarzinho Devagarzinho Picotando Mas não fecha a tesoura até o fim Pelo amor de Deus Vai mais um pouquinho mais forte Aí Isso Ai, meu Deus Pronto É a música Mais um pouco Você não desviou nada Você falou pra fazer um pouco Vai, Kátia Vai, não Não puxa Calma, amiga Calma, calma Não solta, não solta Não soltei Pega essa ponta Que bom Aqui no seu dedo Desce um pouquinho mais Aí, corta tudo Vai Nossa Agora aqui Você ganhou Ó Um panchão Ah, passei Ó Aí, ó Que legal Viu? Aí, Glaucia Doeu? Não Próxima Ficou Ficou bom? Não Ela não enxerga Além de pequena Ela não enxerga, querida É, miopia Ficou bom? Ficou bom Agora você não precisa amarrar mais A próxima Dóris Dóris, venha É sério A Dória quer cortar mesmo A Dória quer cortar de verdade Profeita que hoje é grátis É Aula prática de franja Vem, Glaucia Você gostou, Dóris, do cabelo da Glaucia? Ficou bonito Ficou Nem eu acreditei que eu cortei Então pronto Então agora Como você quer cortar o seu? Grande, gente Grande Por favor Curtinha não Ó, sua cor tá linda A Dóris tem o rosto em formato de pera De pera? Portanto, lembra da nossa tabelinha O formato de pera Ali está Combina com todo tipo de franja Então a gente pode cortar aqui Qual dessas três você gosta, Dóris? Qual? Das três do pera Esse do meio ali É da mais comprida Da loira, do meio A do meio? É A do meio tá curta A do meio tá mais curta A mais comprida é da ponta Tá, então é da ponta É a mais comprida Então vamos lá Então vamos lá A melhor é sentar Dá uma cadeira pra mim Então eu tô Ah, senta aqui, pronto É, senta aqui Senta aí Já deu, Julinho Tirar essa cabeça do caminho Amiga, já vou te atender, tá bom? O movimento do salão tá bom Hoje, hoje é sábado Já vou te atender Toma um café, querida Bebe um café, toma um chá A gente dá chá Porque daí extrai elas Ah, é? E elas não ficam nervosas Faz uma hidratação nela pra mim, Marcos Aí faz hidratação de presente, tá bom? Mas é porque tá atrasada a cliente, entendeu? É, faz isso É, tudo é truque de salão Mas o bom que você sai com a hidratação Dá hidrata Mas já, já Ah, porque você tá morrendo de cabelada Se nós vamos cortar o do Adóris É pra ela não ir embora Porque se ela seca, elas vão embora Elas são terríveis Elas são danadas Já hidratei com raiz latina Já preparei a coloração Já vão te atender, tá bom? Não vai embora não Fica só minutos Fica aí que a gente já vai Kátia, vem cá Pera Vamos fazer menos um pouco a franja? Vamos Meio e... Ó, olha a zona de dominância dela aqui, ó Aqui, ó Esse é uma zona de dominância Isso Só que você pode trazer um pouco mais em cima, tá bom? Tá, vai lá Pente é seu Não tô em cima, Silvio Hã? Não tô em cima Não, não vai ficar tão em cima Não, vai ficar em cima Você não confia lá, gente, Dott? Confio, gente Mas a mulherada tem medo Você nunca cortou a franja? Cortei Sua tia já cortou sua franja Minha mãe Sua mãe, ó lá Só ficou no meio da testa Ficou boa? Não, ficou horrível E aí? Faz de conta que a Kátia é sua mãe evoluída Já aprendeu a cortar a franja Já aprendi a cortar a franja, entendeu? Então vem aqui do meio Isso Mas vai até o fim, senão você perde a mecha Eu tô indo até o fim Tô vendo o outro lado onde tá Aqui Isso E aí eu vim de cá Isso Mas acho que você tá Eu vou Peraí É, Kátia, você vai cortar direitinho É você que vai cortar essa franja E você tem que arrasar Hoje é feriado Elas são tudo pra balada Kátia, pronto Você vai assistir antes de vir trabalhar aqui? Assisti Você falou isso pra sua mãe? O quê? Quando ela cortou sua franja, pelo amor de Deus Você falou mãe? Não, mãe 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 Então, fala pra mim por quê Kátia, vem aqui com o pente Ele tá mandando ele mais pra trás, hein? E vem e rasga até aqui Calma, Dóris Vai Isso Ó, meu Tite era quem mandou fazer isso, hein? Pronto Agora tem que fazer igual do outro lado Não tá muito bom não aqui Não tá? Só fica meio torta essa franja Vai ficar torta? Deixa eu separar pra você Solta aqui Separa, separa Ó, aqui Aqui Ah, ficou bem melhor Aqui Aí Ah, agora sim Vamos colocar um pouquinho mais Porque ela tem um formato de pera A pera pode brincar É um rosto bonito Elas são novas Essas franjas crescem bastante É, você é nova E quanto você tem? Tem 20 Elas tem todo o kit raiz latina Hidrata Vai crescer muito bem É, vai crescer muito De cabelo Você não vai mudar muito de cabelo Você tá com 30 anos, Dóris? Com 20 Gente, que 30, menino Eu ia falar 30 Não, 20 Ah, que susto Agora como que a gente vai cortar? Corta igual daquela alcinha Começa a cortar longa Pra você ensinar as pessoas em casa Não cometer aqueles erros horrorosos Lá de um vídeo de YouTube que tem É Então você começa a cortar a franja da Dóris Aqui no queixo Que não vai ficar aqui não, tá? Vai ficar maior Vamos fazer aquela primeira da virada Que eu te ensinei? Vamos Então vamos lá Tem que molhar um pouquinho mais Tô aqui, molha Porque já secou Porque ela tá suando Os meninos chegam aqui Ficam suando Eu sei por quê Medo da Kátia Tô com calor, né? Ou por que tão famosa Não, é o ambiente Tá quente mesmo É o ambiente Ah, tá aqui Eu já tô craque Eu já ponho até no bolso Não, você vai trazer ela aqui Define o tamanho com a cliente Girou E corta reto Ah, fechou Pra você ver como funciona Quer conta a grande ou a pequena? Não, eu quero antes aqui Rente a boca Se não vai dar Tá bom aqui, Dóris? Tá bom No queixo? Vou segurar aí Tá bom no queixo? Tá bom Virou Tesoura Não, tá errado Tá certo? Não, Kátia Você torceu Eu quero que ela gira Mas não pode perder a mecha Traz Gira Ah, não é pra torcer É, não Não é pra torcer igual aquela Aquela do torcido é outro Tá bom? É que só tem a técnica do torcido Ela não saiu dessa aula até hoje Assim, reprovada, hein, amiga? Ai, meu Deus De novo Tô Peraí, chegou aqui Ok Qual tesoura você quer? Eu quero a colorida Truque, né? Aí Você quer a mais comprida? Isso Aí Calma, calma Peraí, Kátia Peraí Vai, pode cortar agora Aí Ai, meu Deus Vamos ver Nada disso aqui de cabelo Olha aí Mais longa E mais longa Aí Legal Deixa eu ver Mas vamos A gente vai cortar mais Cortar mais Vamos cortar mais Não tá bom Não, acendeu o pente Ah, tá na Boa Essa cabineira toda Essa cabineira toda atrapalhada Tudo em dia no bolso Agora aqui, novamente Mas por que você vai cortar mais Se ela quer comprida? Não Ela não quer tão comprida Ela quer na altura entre Pra esse formato de rosto Pode Deixá-la Até aqui na altura dos lados Ah, é? Tá bom? Que lado você gosta mais? Lado da Kátia Esquerda A da Kátia Ela prefere sempre pro meu lado O que será? Não, nunca eu sou desse lado Kátia, vamos fazer uma outra franja Você já dividiu Já Você vai trazer ela nesse sentido E vai cortar ela aqui assim De baixo Tá bom? De baixo? Aqui vai ficar mais curta E aqui vai ficar maior Tó Ah, não A sua é outra Minha é azulzinha Agora você tem que voltar pro meu lado É verdade Sempre pro lado contrário Já vai te entender, tá? Só um minutinho Espera um pouquinho Que a gente tá Eu tô na aula prática hoje, tá? Fica à vontade, tá bom? Você quer tomar um café? Tia, dá um café pra ela É um chá, um café É, serve um cafezinho É com essas recepcionistas tão assim, né menina? É, ela fica na prosa, né? Fica lá batendo papo com as senhorinhas do lado dela lá, ó Aqui Aqui no alto Traz ela aqui Aí penteia Ah, tem que ser pra cima Isso Isso Vai dar certo Vai dar certo Você reza Uma coisa de vez em quando Reza, reza Você reza pra dormir Você sabe fazer O terço? Pega aqueles É isso aí Tô fazendo Tá fazendo agora? Não solta a mecha Não soltei Espera aí Ai, você cortou muito mais Aqui, atrás Espera aí Estica a mão Aí, ó Ai, Katia Foi ele que fez isso Vai Vai Pronto Vamos ver Olha lá, ó Aqui está Um franjão Olha o chá Até que a gente chegou o chá da cliente, né? Olha lá, olha É débito ou crédito? Deixa eu ver, Dóris Olha, ficou bonita Olha lá Uma franja diagonal Aqui, ó Olha, que luxo Eu vou escovar E você vai ver no final Como vai ficar essas franjas Essas meninas E, ó Você não pode ficar sem franja, viu, Dóris Você tem um formato de testa avantajada Que é Próximo Rogerinho Ai, eu acredito Eu não acredito, Dóris Fala, me fala Eu não faço isso O que que eu fiz? Não faz isso, tia Ficou bonito Ficou bonito Que linda Ela secava e ia ficar bonito, tá? É Vai A hora que secava e ia ficar bonito Ela que falou Tá bonita assim Agora o tutu vai secar pra você Obrigada Tô brincando Porque a minha cliente ficou bom Não fala isso Zua ela Ficou linda, Carla Você corta bem, viu Dá licença Olha lá, tia Olha, eu gostei Não tem mais ninguém que quer cortar, não? Glaucinha, você gostou? Ficou bonito, né? Você viu, Glaucinha? Você ficou com medo de mim Olha que lindo que ficou Isso é pra provar Olha lá Olha lá Olha aí Ficou outra cor Olha isso Não ficou bonito? Ficou bonito Outro efeito, né? Viu? Agora você não precisa mais prender com aquele grampo horroroso É Joga ele no lixo Mulher que tá prendendo muito o cabelo é porque tá incomodada Tá incomodada forte, querida É Aqui está Fizemos a nossa coloração Renan preparou essa cor com 6.0 Rony Color E ainda trabalhou Além do Rony Color Ó, trago, dividi e cortei Cortou Na diagonal Agora outra brincadeira bacana que você pode fazer é Ó, tan-tan-chan Anseadinha, né? Super bacana E aqui praticamente já acabei 6.0 raiz latina com 6.7 E mechas com o nosso pó Dust Free Honey Color Eu vou secar e você vai ver o resultado aqui Fantástico que essas meninas ficaram Olha, a cor ficou fantástica Agora lembrar, gente, o resultado vem de uma escolha de produtos adequados, né? Extreme Color Olha, hidratamos todos os cabelos com o Extreme Color Que é a linha pra você ter em casa e fazer manutenção Bom, volta pra gente mostrar as meninas transformadas Vou te mostrar agora Até já Olha, você vai ver as meninas transformadas Hoje dicas para franjas Mas elas também fizeram coloração e estavam assim Luzia Dona Luzia Essa era a dona Luzia, não é tu? Dona Luzia Não é tu, mulher Vou te chamar de dona aqui Daí eu te chamo de você, tá bom? Gente, olha como tava o cabelo Luzia Bem natural Bem natural e fiz a franja Mas ela não tinha química no cabelo não, né? Não, cabelo virgem Não, cabelo virgem, virgem Estava assim, dona Luzia Ah, e detalhe, essa cor não vai obrigar ela a retocar tão rápido Então porque ela tem fiozinhos mais claros e mais escuros embaixo E não deixei tão escuro Olha que lindo Para não assustar muito essa menina linda Um, dois e... Você gostou, hein, Luzia? Olha lá, olha lá Meu Deus Menina, olha isso Que diferença, hein? Você curtiu? Hum? Não arrasou? Muito Olha, gente, e o movimento desse cabelo Olha a franja Uma franja bacana, favorece a senhora Te dá um pouco mais de altura E você ficou milionária com essa cor Com certeza Era o que você imaginava? Mais Mais? Valeu a pena? Espera? E como? E aí Que pausa Que gostosa Obrigada Obrigada Muito obrigada Meu amor Deus te ilumine Volte sempre, tá? Ó, o George Clooney tá esperando Pode ir lá Ai, que gostosa Arrasou Bonito demais Você viu como valoriza? Uma franja bem feita Uma coloração perfeita Um corte bonito Não ficou de cabelo curto Não As senhoras podem usar cabelo mais comprido Mas tem que ter um movimento, né? Com harmonia De acordo com o formato do rosto Isso é muito importante Bom, volto pra gente ver a Juliana Gente Não olha, tá, Kátia? Eu já olhei Não, não olha, Kátia Eu já olhei Eu já olhei Vamos ver a Gigi Juliana Essa era a Juliana Olha a raiz Olha o meio Olha as pontas Tínhamos várias cores misturadas nesse cabelo Fiz uma recomposição desse cabelo aí Repus todo um pigmento nesse cabelo Trabalhando com energia Fechei o tom E fiz uma franja maravilhosa ao vivo Bom, bom, Juliana Olha que cor linda Continua loira Mas uma loira fina Chique Rica Olha esse cara Menino, essa cor é linda, hein? Exatamente Olha Ronecolor 60 Gente, olha que brilho, né? Ronecolor raiz latina 6.0 Olha E fiz alguns fios pra mesclar Tirei toda a mancha Igualei Recuperação de loira Chama essa técnica Recuperação de loira? Hã? Você arrasou Ah, que susto Vou te dizer Que eu acho que você vai amar, Juliana Quer ver? Eu acho que vai, Gigi Vira Um, dois e... Tcharam Olha lá Nossa Não ficou lindo demais? E olha esse tom, gente Lindo, Kátia Olha esse tom aqui, que lindo Perfeita, né? Bonito demais, não ficou? Nossa, ficou lindo Não parece tu? Não parece muito Que outra pessoa Porque às vezes a gente fala assim Ah, eu quero ser loira Mas é um tom de loira que eu não combino É o que o Serginho sempre fala Serginho até pegou a doença da tia, né? Ô, Kátia Porque tava muito amarelo pra pele dela É E o fundo ela não conseguia atingir mais a cor das pontas Por isso que ficava manchado Recuperamos tudo Apagou e criou uma nova cor E o franjão? Franjão porque é nossa técnica Olha pro rosto dela como quebrou Se você vê, ó Sem franja Olha o rosto Com franja Com franja Ó Gostou? Valeu? Arrasou Que bom, obrigada, meu Obrigado, Gi Por ter vindo Obrigada mesmo, viu? Obrigada, minha amiga Obrigada, gente que agradece Dá um beijo Beijo, beijo, beijo Jó de cluna, ele tá lá te esperando Arrasou? Olha Ficou lindo, hein? Bate, amiga Puxa, Maria Mas esse resultado só com? Ah, só com a raiz latina Agora, lembrar, gente, que a raiz latina tem um trabalho excepcional pra você que é cabeleireiro Você que tem salão de beleza Tem a raiz latina, acessa o site raizlatina.com.br E a gente sempre mostra aqui, né Silvinho? O kit que você, dono de salão, também vai ter de manutenção pra tua cliente Pra vender É, porque você vende os produtos raiz latina também no seu salão Olha que legal Sai com uma coloração bonita, com um excelente produto no seu salão E, obviamente, a cliente levar esse produto pra casa Então, você que tá pensando em investir, ter um novo negócio Seja distribuidor de cosméticos Entre agora em contato com a raiz latina E vai virar um distribuidor de cosméticos Ganha muito dinheiro em qualquer lugar do Brasil Entre agora no site e conheça mais dos nossos produtos Dia 3 de julho Tem um grande show comigo aqui em São Paulo Na Zona Leste Depois você entra lá pra você saber mais detalhes Raizlatina.com.br De norte ao sul do país Quer ficar com cabelo bonito? Você que tem salão de beleza Vai de raiz latina, pronto Com certeza Quem quiser se modificar no meu salão Quem quiser ficar linda, maravilhosa, transformada Com cara de rica, milionária Ligue agora no meu salão O telefone tá aqui na tela O 2976-7932 E o 2973-9834 Esse final de semana estamos trabalhando todo mundo lá no salão Pode ligar, pode marcar Alfredo Pujol 335 Me segue nas redes sociais Silvio com Y, Resende com Z Please, follow me Mas ficou bom, né? Olha, aprendeu a falar Você treinou há quanto tempo? Para que tá estourado o tempo Você vai apanhar E eu e você Apanhar nada A gente corre Você não tá bom na corrida? Eu tô Eu tô ligida Tô fazendo academia agora Ele vai descer pelo elevador A gente desce a escada Eu vou esquiar amanhã Aprendendo a esquiar amanhã Eu vou fazer um babado forte É, que bapá Tira a foto que eu quero ver Olha, só lembrando Silvio Resende Nas redes sociais Silvio com Y, Resende com Z Beijo até quarta-feira Você vai esquiar? Vou Daqui a pouco Yes Vamos? Eu vou em julho Ah, em julho, né? Nas férias, né? Eu vou nessa madrugada Eu vou em julho